E aí galera, bom dia, são nove e quarenta e dois da manhã Estamos chegando aqui próximo à cidade de Avaré, São Paulo, interior de São Paulo Sentido Ponta Grossa, hoje é dia oito de março de 2015 Passar aí pela cidade e deixar o registro aí, né? Costumo passar na cidade e fazer um videozinho curto aí Pra registrar aí, uma galera aí que mora aí na região, um abraço aí Pessoal de Avaré, Botucatu, Bauru, Chaú, em toda a região aí Infinidade de lugares aí, tudo que é lugar aí que mora aí Passando aqui por próxima cidade aí Vou chegar no posto, tomar um café, já tá quase na hora Tomar um café reforçado Buzigão, posto Buzigão Paralá, né, cara? Bastante praias concessionárias É, Chevrolet, Ford Que Cidade importante de São Paulo, Avaré Pra quem não sabe Tá chovendo, 20 grau Cidade envolvida aí com bastante com Na agricultura Na agricultura A agricultura aí é forte nessa região Cadê a galera de Avaré, hein? Avaré Avaré é indígena, né? O que significa Avaré? Vamos ver aqui, pesquisa aí Significa a palavra Avaré É uma palavra indígena aí Vamos ver se alguém acha o significado aí de Avaré Algum personagem importante que nasceu em Avaré Quem seria É, essas cidadeszinhas assim, interior sempre, sai um ouro às vezes Tem até aeroporto aqui É pequeno, mas tem Aqui de radarzinho aí Tranquilo, tá chovendo, pista molhada Bastante indústria aqui Aquele cara correndo ali, ó Só de ele ver ele correr já é muito cansado Sedentarismo, é uma desgraça Nessa vinda de caminhoninho não é fácil Chorrendo, chorrendo Tá ouvindo aí também muito canavieiro aqui, ó Tem um caminhoninho que puxa cana Tem um cemitério enorme ali, que eu tô vendo aqui no momento Daqui a pouco a gente vai passar a Arandu E tá aí Tá aí Tá aí Beleza, galera? Fica o registro aí, então Passando aqui pela cidade de Avaré Interior de São Paulo Vamos achar, chegar no posto, tomar um cafezinho Comer alguma coisa Não sei como é que eu passo pra passar por ali Tem um retorninho ali Complicado aqui É pra frente e deve ter um posto mais Do meu lado aí Tronça de madeira também Tem muito pra cá Falou, galera Bom domingo pra vocês Tamo na tocada aí É Deus no comando Vambora Tchau 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 Tchau